Comunicação para a gente é um pilar super importante para garantir que o colaborador se sinta engajado e participante das ações de negócio da Lelo. Hoje o maior desafio que a gente sente aqui dentro, no dia a dia, é conseguir comunicar todos da mesma maneira. Para o colaborador se sentir engajado, ter a informação, saber de fato qual é a participação dele dentro das ações de negócio, das metas da empresa, a gente precisa garantir que a comunicação interna seja constante e que a informação chegue para ele. E diante disso, o papel de comunicação interna é essencial. Eu sou Natália, estou na Lelo há quase cinco anos, na verdade quatro anos e pouquinho, e trabalho na área de RH. Sou gerente de recursos humanos, responsável por comunicação interna, engajamento e educação corporativa. Eu sou a Mariana, trabalho aqui na Lelo há dois anos e eu sou responsável pela comunicação interna e todas as ações de endomarketing aqui da empresa. Eu sou o Igor, jornalista da Projec, e vou te mostrar um pouquinho de como funciona a comunicação interna e a TV corporativa da Lelo. O Alelo está no mercado há mais de 15 anos, é uma empresa especializada em pagamentos, em segmentos especializados para pagamentos em cultura, alimentação, transporte, saúde. Desde 2013 a gente é líder de mercado no PAT, que é o programa de alimentação ao trabalhador, e hoje a gente tem mais ou menos um quadro de 700 funcionários. A cultura da Lelo é uma cultura bem transparente, a gente preza bastante por essa questão de transparência, acesso fácil às informações, e além disso, sempre trabalhando em uma comunicação constante. A gente entende que colaborador engajado faz toda a diferença no resultado de negócio, então a gente tem várias campanhas de engajamento para garantir que o colaborador se sinta parte do negócio, mesmo às vezes ele tendo uma atividade super, mais no fim mesmo da operação, mas a gente garante, gosta de garantir que ele se sinta parte de todas as ações e decisões da empresa. Então, comunicação é esse pilar central, e o nosso presidente, ele prioriza muito que essa transparência e essa comunicação recorrente seja sempre chegada ao colaborador. Qual que é o maior desafio de fazer comunicação interna aqui na Lelo? Hoje eu posso dizer que o maior desafio de fazer comunicação interna aqui na Lelo é garantir que a informação chegue para os nossos colaboradores no tempo correto. Hoje a gente sabe que informação você consegue acessar em qualquer lugar, as informações estão tudo muito rápidas, o colaborador acaba tendo acesso no seu celular, mobile, então a informação está assim, constante. Então, acho que hoje a nossa maior dificuldade é garantir que aquilo que a gente acabou de decidir chegue no colaborador logo, antes dele saber de preferência de todo mundo, e antes até mesmo do mercado, se alguma informação da Lelo que tem impacto no mercado, nos veículos e na mídia. Então, acho que essa é a maior dificuldade hoje, com essa informação constante, rápida, garantir que o colaborador perceba que a comunicação interna tem essa mesma agilidade. E como que vocês fazem aí para fazer, cumprir esse desafio? Como que funciona a comunicação interna aqui da Lelo? Cada um tem um jeito de consumir comunicação, né? Então a gente acabou percebendo que, como comunicação interna, eu precisava ter vários canais, exatamente para poder abranger essas particularidades de forma de consumir informação, né? Então a gente hoje tem uma variedade de canais de comunicação, intranet, a gente tem a nossa newsletter que sai toda segunda-feira, a gente tem os encontros físicos mesmo, tem gente que gosta dessa comunicação face a face, né? Então a gente tem alguns encontros físicos, tanto para poder passar informações de negócio, quanto encontros com a nossa diretoria executiva e o nosso presidente, para garantir que as pessoas se sintam próximas. A gente tem, além disso, comunicados específicos e pontuais no WhatsApp, quando é uma informação rápida que ele precisa saber agora, porque senão depois ele pode ter impacto, caso ele não receba essa informação a tempo. E além disso a gente tem a TV corporativa, que ela é super importante para garantir que toda a informação esteja lá e a gente garanta aí essa sustentação de informação para o colaborador, a hora que ele está pegando um cafezinho, né? E que ele tem aí essas informações de fácil acesso também. É muito importante ter a nossa TV corporativa, porque o café é um ambiente em que todos os colaboradores aqui da Lelo, eles valorizam muito esse espaço. Então o café da manhã acontece aqui todo dia, então se você chega aqui por volta de sete, das sete até as nove da manhã, tem sempre alguém tomando café, porque tem um pãozinho e tudo mais, é o momento de conversar com um colega e tal. E a TV estando ali é onde eles pegam as informações na hora, é rápido, é bonito de ver, é dinâmico, então é um lugar que a gente coloca. E as TVs estão nos cafés, todos os cafés aqui da Lelo, então foi estrategicamente pensado por conta disso. A gente tinha um outro fornecedor antes, que ajudava a gente com esse apoio e essa operação, e o que a gente sentia com esse fornecedor? Acabava saindo do ar todas as vezes. A gente fez uma pesquisa com os nossos colaboradores e com um grupo nosso específico, que a gente chama aqui de comunicadores, que são as pessoas das áreas que apoiam a gente com comunicação, então eles acabam trazendo um pouco de dores das pessoas da ponta e a gente acaba usando eles como disseminador de informação. E a gente fez uma pesquisa também com esse grupo e eles falaram, poxa, a TV fica fora do ar o tempo todo, ela é super importante para mim, porque eu estou ali pegando um café e eu consigo lembrar do prazo da avaliação de desempenho, eu consigo, estou ali pegando uma água ou fazendo um lanchinho rápido e consigo lembrar de tal informação que a empresa já tinha comunicado antes e é uma sustentação de informação. Mas, poxa, isso não está funcionando porque a TV vive sempre desligada. Foi aí que a gente percebeu que a gente precisava buscar um parceiro que garantisse para a gente esse atendimento 24 por 7 e que a gente conseguisse trazer a satisfação do colaborador nesse acesso à informação. Logo que mudou o fornecedor, que a gente tinha um outro fornecedor e trocamos pela Project, faz um ano mais ou menos, um pouquinho mais de um ano, foi, o impacto para os colaboradores foi ótimo, porque eu acho que era mais dinâmico, era mais bonito, era mais rápido, então eles falam que eles gostam de se ver, gostam de ver o nome do colega ali, quando eu falo do caso do reconhecimento. Na TV Alelo eu vejo que tem algum conteúdo mais dinâmico, eu posso ver agenda cultural, eu posso ver mais informações que eu não veria, por exemplo, no boletim da segunda, que eu vejo que o boletim da segunda é um resumo, é uma informação mais estática, então na TV tem abertura para ser algo mais dinâmico, ter mais fotos, ter mais informações e gira ao longo do dia, né? Então isso eu acho bem legal. Como eu estou aqui há cinco anos, a empresa ela cresceu no decorrer desse tempo, então tem muita gente nova aí, que às vezes na correria, ou por não interagir com alguma determinada área, às vezes eu passo e vejo que tem alguma pessoa que está fazendo aniversário, ou que foi reconhecida e que às vezes eu nem sabia que trabalhava aqui. Então é legal essa interação que a gente tem com essa ferramenta de comunicação, que a gente consegue saber o que de fato está acontecendo na empresa como um todo. Então esse tipo de comunicação, além dos editoriais que a Cleide, na Prod, que ela dá de informação para a gente, fala, ó, é interessante colocar isso agora, ela manda as informações, o que é sugestão por mês e tudo mais. A Prod, que surgiu através de uma área da nossa diretoria, que é a diretoria de gente e inovação, e a gente conseguiu fazer um contrato não só para a Lelo, mas para as outras empresas do Grupo Alopar. Então foi assim que surgiu vocês na nossa história aí de comunicação interna. A Prod, que ela foi bem flexível nesse sentido, porque a gente, eles queriam, vocês queriam fazer uma nova comunicação, um novo layout para todos os nossos editoriais. Então a parte de criação fez toda uma releitura do que já existia e ficou muito melhor. Ficou mais dinâmico, ficou mais divertido de olhar. Então eu senti que teve essa flexibilidade de não criar o novo, mas inovar no que já tinha. Então isso foi bem positivo aqui para a gente. Às vezes a gente acaba tendo um volume dentro da área. A gente tem um volume tão grande de trabalho e garantir que a informação chegue no colaborador no tempo que ele precise, que às vezes a gente está tão focado na operação, que às vezes um olhar de fora faz toda a diferença. E eu acho que a Prod consegue aportar esse conhecimento e essa expertise. Então agora a gente encontrou um parceiro que realmente consegue entender as nossas dores e garante a informação em tempo real para o colaborador. Legal a comunicação interna da Lelo, né? E você também pode potencializar a sua comunicação com colaboradores através da TV corporativa. Acesse o site da Prod e peça para conversar com uma de nossas consultoras.